Nos últimos dias, o IBGE lançou quatro editais para o total de 208,703 mil vagas. Só para recenseadores, são 183 mil e 21 vagas. As demais são para agentes e coordenadores censitários. O candidato que deseja concorrer a mais de um cargo deve prestar atenção ao dia e horário das provas. No caso dos cargos de agente censitário de administração e informática e coordenador censitário diária, as provas serão no mesmo dia e horário, das 13 às 17 horas. Portanto, o candidato não poderá se inscrever para ambos os cargos. Outro detalhe importante é que as vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única. Ao candidato que obtiver melhor classificação no concurso, será oferecida a vaga de agente censitário municipal. Aos demais classificados, serão asseguradas as vagas de agente censitário supervisor. Ao todo, foram quatro processos seletivos de contratação temporária. No Amazonas, serão ofertadas mais de 3 mil vagas.